MÚSICA MÚSICA É carnaval, é folia, é você, tvtrapuá.tv Vamos conversar com Gustavo Lins, que vai fazer um show agora aqui no Carnaval Multicultural de Nazaré e depois um papo aqui com o prefeito Nado Coutinho. O que vem de novidade nesse show aqui para animar a galera? Acho que todo ano, cada ano é uma emoção diferente de estar tocando nesse palco. Não é a minha primeira vez, mas acho que é como se fosse. Eu estou muito feliz porque estou em um momento novo da minha carreira, de músicas novas, de trabalho novo, coincidindo com esse Carnaval, com esse início de ano. Então vou mostrar um pouquinho dessas novidades e pretendo sacudir a galera aí também, com o repertório bem para cima. Ontem foi o Galo da Madrugada, dia do frevo. E você vai levar alguma dessa aí no seu repertório? Pô, cara, para mim é uma honra estar fazendo o Carnaval aqui, né? Pelo terceiro ano consecutivo no estado, né? Então, assim, respeito muito a cultura, admiro muito a cultura. Até hoje a gente chegou no aeroporto e eu curti um pouco o frevo, a dança, a música. Mas eu, assim, vou cantar o que eu sei melhor, que é o samba, né, cara? Não vou me atrever a fazer o de vocês, que vocês fazem como ninguém. Me representar o samba e depois vou curtir a cultura daqui com certeza. O Gustavo já participou conosco aqui em outro Carnaval, uma pessoa que veio e fez bonito, por isso que está voltando ao nosso município, à terra do Maracatu, né, do Carnaval. Eu, como prefeito, fico assim muito satisfeito. Agradeço a Deus por ter a oportunidade de trazê-lo novamente à Nazaré da Mata, o Carnaval Multicultural, onde nós temos o Maracatu, o frevo, o pagode, o samba. Então, é importante a presença de Gustavo Sofá enriquecer o nosso evento e, com certeza, vamos estar aí curtindo, né, trabalhando e curtindo, né, esse grande show de Gustavo. É, reeleito, né, o prefeito reeleito. Foi bom para o povo e o povo repetiu. E você também aqui vindo de novo, né? Então, manda uma palhinha aí do que não vai poder faltar no teu show. A senhora foi bom para mim também, né, porque eu estou de volta, né, sonado, coitinho aqui. O padrinho aqui permitiu essa... Está tendo o privilégio de tocar para essa galera de novo, né? Então, vai rolar Para Ser Feliz, pode ser? Para ser feliz, para ficar bem, tem que sonhar, amar alguém. O resto é lá no palco, lá daqui a pouco. O romantismo, o Maracatu, o frevo, tudo na multiculturalidade de Nazaré da Mata. Você confere aqui na tvtrapuá.tv. É Carnaval, é folia e você. A folha do não me toque o medo da solidão. A folha do não me toque o medo da solidão. Veneno, meu companheiro, desata no cantador. Beleza, galera? Com a maior satisfação que eu estou aqui em Nazaré da Mata para passar esse carnaval com vocês, ao lado do meu amigo, o prefeito Nado Coutinho. Parabéns pela festa. Mais uma vez linda esse ano. Espero que sejamos juntos aí nas próximas. Obrigado, gente. Pessoal da Trapuá, muito obrigado pela primeira vez, por estar aqui, dando essa cobertura fantástica, como sempre vocês estão aqui conosco. É verdade, olha, todo mundo sabe das dificuldades que estão passando todos os municípios brasileiros, principalmente aqueles que dependem muito de recursos do FPM. Mas como Nazaré se trata de um polo, de uma tradição muito grande com relação ao carnaval, a gente não poderia deixar de revidar todos os esforços para fazer esse grande carnaval. E foi assim que nós fomos para cima do governo, o prefeito Nado, com sua articulação, e com a articulação do próprio governo do estado também, junto a Fundap, a PMPTU, e ao secretariado do governo do estado, conseguiu fazer com que esse polo não ficasse sem o que realmente é, essas congratulações de gêneros musicais, de multicultural, frevo, samba, maracatu, axé music, pagode, samba de raiz, tudo tem aqui no nosso município. Isso é muito importante. Nós temos a Praça do Frevo, como você já conhece, é uma praça, eu acho que é o único espaço pernambucano, brasileiro, somente o frevo pernambucano, né? Foi criado, deu certo, hoje é um sucesso no nosso carnaval, é uma praça, como se diz, é como se fosse um parque temático do nosso carnaval. Meu amigo, venha sempre para Nazaré fazer essa cobertura maravilhosa que você sempre faz. Muito obrigado. Desfrute do conforto da pousada Américo Salgado. Estacionamento interno e estacionamento para ônibus. Ofereça ainda café da manhã, incluso na diária. Restaurante self-service, só para clientes. Parque infantil, bar molhado, salão para eventos. Pousada Américo Salgado, Rua 15 de novembro, Gravatar. E 533-4535. Pousada Américo Salgado, Rua 15 de novembro, Rua 15 de novembro, Rua 15 de novembro, Rua 15 de novembro, Rua 15 de novembro. Pousada Américo Salgado, Rua 15 de novembro, Rua 15 de novembro, Rua 15 de novembro, Rua 15 de novembro. Pousada Américo Salgado, Rua 15 de novembro, Rua 15 de novembro. Pousada Américo Salgado, 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 Rua 15 de novembro.